Mesmo com a economia em crise, no final de ano não devem faltar presentes e comemorações de Natal. Tudo isso influencia diretamente no orçamento do consumidor. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, aponta que 62,6% dos consumidores participam das comemorações desse período, mesmo se tiverem que pagar. Já 22,9% também participam, mas somente se não tiverem gastos. E a situação não está fácil para ninguém. Este ano vai ter gente que não irá receber a visita do Papai Noel, não. Porque está caindo o nível de empregos, né? Então muita gente não vai poder comprar presente de Natal esse ano. Tem alguma alternativa? Fazer ele próprio o presente, ser ele próprio o presente. Alternativas e formas de economizar é o que não faltam. O economista Fernando Galvão dá dicas de como participar das comemorações sem comprometer o orçamento. A grande sacada na hora da dificuldade grande é trabalhar coletivamente com os amigos e com os familiares. É, por exemplo, fazer uma confraternização com mais gente, envolvendo famílias, envolvendo os amigos. É a partir daí estabelecendo uma cota. Porque quando junta muita gente, a contribuição vai diminuir. E isso é muito bom e o Bolso agradece quando a gente está muito aperreado.